Ricardo, eu posso tocar com o arco deitado na corda? Pode, mas não sempre. Presta atenção que eu já vi gente falar assim, tem uma pessoa que veio falar pra mim assim, Ricardo, eu vi um irmão lá na igreja que ele falou na escolinha pra todos os alunos, ó gente, precisa tocar com o arco deitado, todo mundo tem que tocar com o arco deitado assim, ó. Gente, isso não existe, não é regra. Presta atenção. A regra é o arco estar de pé na corda, pegando o máximo de crina possível. Quando você deita, ele pega menos crina, ele dobra a crina e vai ter menos crina. Consequentemente, menos som, ok? Então, presta atenção. Deixe o seu like nesse vídeo, o seu comentário e se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, combinado? E depois leia a descrição desse vídeo aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Quando é que eu toco com o arco deitado na corda, Ricardo? Quando eu quero um som mais fraquinho, vamos dizer, um timbre diferente. Se eu tocar, por exemplo, esse hino aqui, né? Esse hino eu não devo, eu não devo tocar ele com o arco deitado. Esse hino eu tenho que tocar com o arco em pé. Agora, se eu vou tocar o hino... Eu toquei com o arco em pé. Agora, olha se eu tocar com o arco deitado. Fica um timbre diferente. Então, a gente utiliza o arco deitado? Sim. Porém, às vezes, de vez em quando, quando eu quero um timbre diferente. Nunca, nunca arco deitado com a crina pra frente. Não existe isso. Aqui é errado. Tá errado. O arco deitado é com a crina virada pra você, ok? Leia a descrição desse vídeo que eu tenho um presente ali. Não sei se tá disponível ainda, mas se tiver, tá aqui na descrição desse vídeo pra você gratuitamente. Gostou desse vídeo? Fortalece o nosso canal pra gente chegar nos 100 mil inscritos aí. Compartilha com os seus amigos esses vídeos, as dicas. E me segue no Instagram, arroba ricardossander. É o meu saco do Ricardo Sander. Vamos. Tchau. Tchau.